As eleições nos Estados Unidos terminaram e Joe Biden será o novo presidente do país. E o mesmo país que levou o homem à lua e desenvolveu a arma que pode pôr fim à humanidade, ficou durante dois dias contando um papelzinho pra saber quem seria o novo presidente. E nesse vídeo aqui você vai conhecer 7 curiosidades sobre as eleições nos Estados Unidos. Eu sou Henrique Igor e esse é mais um vídeo do canal Pra Mais de Mil. Então vamos logo para o primeiro fato. Os perdedores podem ser vencedores. Lá nos Estados Unidos um candidato que não tem mais voto que o outro, ainda assim pode ganhar a eleição. Eu sei que isso parece um pouco estranho, mas eu vou explicar o porquê que isso acontece por lá. No Brasil os votos são contados um a um e quem tiver mais deles é eleito. Portanto, se um candidato tem 50 milhões de votos e o outro tem 50 milhões e um voto, esse candidato que tem um voto a mais vai ganhar. Mas nos Estados Unidos não é assim. Pois lá o seu voto não é somado no geral, e sim somado para um delegado, que representa a região onde você mora. No todo o país tem 538 delegados, com o candidato precisando conquistar 270, no caso mais que a metade, para ser eleito. Portanto, se você votar em um candidato republicano, mas o seu delegado tiver a maioria dos votos como democrata, meio que o seu voto não vai fazer muito sentido no final. Pois ele não entra para a somatória geral. Apenas fica registrado que o seu delegado escolheu o outro candidato, e é isso que vai valer para eles. Um exemplo disso foi no ano 2000, quando George W. Bush venceu as eleições com meio milhão de votos a menos. E ele conseguiu isso, pois mesmo tendo meio milhão de votos a menos, ele conquistou 271 delegados no colégio eleitoral. E esse fato ocorreu outras três vezes na história americana, em 1824, em 1876 e em 1888. Está fora do planeta? Tudo bem, você ainda pode votar. Nos Estados Unidos, todos os cidadãos americanos têm direito a voto, mesmo que você não esteja no planeta Terra. No Texas, desde 1997, astronautas que estão fora do planeta no período de eleição podem votar do espaço. Segundo a NASA, eles votam através de um e-mail totalmente seguro, criptografado de ponta a ponta, com credenciais específicas, que são mais tardes transcritas para a cédula de votação. Terça-feira é o dia oficial de votar. A terça-feira, após a primeira segunda-feira de novembro, é o dia oficial para votar nos Estados Unidos. E é assim por lá desde 1845. Pois naquela época, nem todo mundo tinha cavalo. E para muitos que moravam em área rural, era necessário ao menos um dia inteiro para chegar no local de votação. Outro dia para votar e outro dia para votar para sua residência. E o dia de terça foi escolhido, pois os eleitores podiam ir à igreja no domingo, começar a sua viagem na segunda, votar na terça e retornar na quarta-feira. Ainda podendo aproveitar a tradicional feira de quinta-feira. E apesar de hoje em dia a maioria esmagadora dos americanos terem carros e poderem se locomover com facilidade, esse dia foi mantido como oficial. Você pode mudar de ideia. Em ao menos sete estados dos Estados Unidos, os eleitores podem mudar de ideia caso tenham votado antes da eleição. Pois lá, é permitido votar com até um mês de antecedência. Portanto, no período, o estado permite que os eleitores mudem de ideia e troquem seus votos até três vezes antes do fim da eleição. Validando apenas o último voto. Votos em papel Cada estado americano escolhe o sistema e o tipo de máquina que vai ser utilizado nas eleições. E muitos deles ainda têm medo que sistemas eletrônicos sejam invadidos por hackers. E é exatamente por isso que vários estados optam por utilizar papel, alguns com o auxílio de máquinas de contagem. E foi justamente por isso que o resultado dessa última eleição demorou tanto para sair. Eles literalmente ficaram contando papelzinho por papelzinho. Não basta ser americano. Tem de ser registrado em um partido. Para poder votar, você obrigatoriamente precisa ser um cidadão americano. Mas não só isso. Você também tem de estar registrado como pertencente a um dos dois partidos. Ou democrata ou republicano. E caso não goste de nenhum deles, você pode se registrar como independente. Mas esse registro e essa escolha é obrigatória. E aí pode até parecer bizarro, mas não é raro encontrar pessoas registradas como democratas que votaram em candidatos republicanos e vice-versa. O voto não é obrigatório. Enquanto no Brasil o voto é obrigatório, inclusive com pagamento de multa. Até porque você está descumprindo uma lei. Inclusive com uma multa altíssima, que chega a ser mais barata do que o ônibus que você paga para ir votar. Ou a gasolina do carro, Uber, o que seja que você vai votar. O voto nos Estados Unidos é facultativo. E a população pode decidir se vai ou não votar. Sem precisar pagar nenhuma multa e nem sofrer qualquer outro tipo de consequência. E tem outra coisa que você não é obrigado a fazer, mas eu realmente recomendo que você faça. Que é deixar o like nesse vídeo. Porque assim você ajuda a valorizar o meu trabalho aqui no YouTube. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se você conhece alguma outra curiosidade, compartilha com a gente aqui nos comentários. Para receber os próximos vídeos do canal, é só clicar em se inscrever e ativar o sininho. Que sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. É isso aí galera, até o próximo vídeo. Valeu!